Existe em grande quantidade no nosso mundo. Com ele, guardamos e transmitimos informações. Serve para embrulhar e para pagar. A cada minuto do nosso cotidiano, estamos em contato com este material. Uma vida sem papel é difícil imaginar. Também é difícil imaginar como este material, com 2 mil anos, vai revolucionar novamente as nossas vidas. Porque o papel não é apenas papel. Será transformado num meio eletrónico. Com capacidades e funções totalmente novas e inimagináveis. A pessoa que iniciou esta revolução, Elvira Fortunato, da Universidade de Lisboa. Sou engenheira e dá-me um prazer enorme transformar materiais já existentes e, no fundo, esticar as propriedades dos materiais para aplicações completamente diferentes. Para a investigadora de materiais portuguesa, a história com o papel começa com uma discussão com a sua equipa. O seu marido, Rodrigo Martins, também está presente. Juntos, investigam formas de aplicar circuitos eletrónicos em superfícies flexíveis. Ora, sendo também o papel um biopolímero e um material flexível, lembrá-me-nos de utilizar e iniciar estes estudos em que o próprio papel funcionava como um suporte físico de todas as camadas dos nossos materiais. E funciona bem, como se pode ver. Mas então, Elvira Fortunato tem uma outra ideia decisiva. Porquê é que o papel há de servir apenas de material de suporte para circuitos eletrónicos? Pode tornar-se também um componente eletrónico. Sabendo também que o papel possui propriedades isolantes, lembrá-me-nos de utilizar o papel não só como substrato, mas como um material ativo. Os transistores são utilizados milhões de vezes em qualquer microchip dos nossos aparelhos eletrónicos. Estes transistores funcionam como um interruptor. Se existir tensão, o transistor liga-se, permitindo o fluxo da corrente. Para que o transistor funcione desta forma, é indispensável um componente. Entre as duas conexões elétricas, existe uma camada isolante. Nos chips convencionais, esta é composta por silício puro. É precisamente este componente que Elvira Fortunato vai substituir por papel nos seus novos transistores. Um colaborador da sua equipa fica encarregado de pôr a ideia em prática. Para tal, aplicam os elementos de comutação de um transistor num pequeno pedaço de papel. E és que, logo que a tensão é aplicada, a corrente circula. O transistor de papel funciona. Muito embora achasse que as probabilidades de um transistor de papel funcionarem com um papel normal, seriam escassas. Ele fez o transistor e, logo à primeira vez, testou o transistor e disse-me, olha professora, funciona. Nós ficámos muito contentes porque realmente tínhamos conseguido fazer qualquer coisa no laboratório ou no mundo, que era completamente nova e inovadora. Encorajados pelo sucesso inicial, os investigadores constroem no seu laboratório uma impressora de jato de tinta. Em vez de tinta, agora só imprime os componentes eletrónicos de um transistor no papel. Entretanto, a equipa liderada por Elvira Fortunato tem fabricado muitos transistores de papel diferentes desta forma nos laboratórios da Universidade Nova de Lisboa. Aplicações eletrónicas individuais, folha a folha. Entre elas, incluem-se biosensores para exames médicos básicos. Os circuitos que tornam imagens inicialmente invisíveis, subitamente visíveis, em papel. É possível até fazer células solares em papel. Até já geram energia com luz artificial. Obviamente que quando nós falamos no papel eletrónico, ele não vai substituir de forma alguma tudo o que hoje em dia se faz com a tecnologia de silício. O papel eletrónico será simplesmente complementar do que hoje em dia existe, mas para aplicações de muito baixo custo, de muitas grandes quantidades. Assim, no futuro, poderemos encontrar no supermercado embalagens que apresentam alternadamente preços ou outras informações diferentes. A internet das coisas aproxima-se. E a energia para tal vem das células solares no papel. Os cartões de visita, ao serem tocados, poderiam apresentar texto ou imagens ou mudar para o idioma desejado. E nos jornais, os anúncios ou desenhos poderiam realmente mover-se. As grandes vantagens de utilizar papel na indústria, na área da eletrónica, são... É uma fonte renovável, é um material flexível, o seu custo é muito baixo, portanto... E a tecnologia existe, nós não necessitamos de reinventar o papel. A variedade de produtos com transistores de papel é aparentemente infinita. Isto porque as propriedades do papel, a sua estrutura, tamanho e natureza das fibras ou dos minerais contidos, podem influenciar as aplicações. A equipa liderada por Elvira Fortunato está prestes a explorar estas relações. Entretanto, realizam-se investigações sobre o papel eletrónico em todo o mundo. Mas Elvira Fortunato tem a patente desta tecnologia. O admirável mundo novo do papel eletrónico vai revolucionar o nosso cotidiano.